Pelo meu Omega de máxima precisão, 17 minutos de luta, 0 a 0 no marcador. Depois do tiro do Meta, o Corre ficou com o Zizinho, que perdeu para Eric Nilsson. Eric Nilsson, manda para o seu ataque. Ninguém colocado no ataque sueco, preocupado em auxiliar a defesa, e a pelota chegou fácil nas mãos de Barbosa, auxiliado por Juvenal. Atirou então Barbosa, devolvendo ao ataque brasileiro na direção de Ademir. Vem Ademir com a pelota, combina com o Zizinho. Falhou Nordau, o Corre voltou para Bauer, Bauer controla. Vem se aproximando, deu na direção de Jair. Controla Jair na meia esquerda, prepara o passo em profundidade, demorou. Está lutando, deu na direção de Ademir, vira na área, atirou. Gol! Gol brasileiro, Ademir! Gol do Brasil! Ademir! Precisamente 17 minutos e meio de luta pelo meu Omega. Atirou Ademir na frente de Nortal. No canto, a bola passou entre o arqueiro e a trave. Alô, Sázar, quer dizer alguma coisa sobre o gol? Alô, Sázar, quer dizer alguma coisa sobre o gol? Não, não está nos ouvindo, Sázar. Já foi dada a nova saída pela seleção sueca. Estou correndo, entretanto, no meio da cancha. Recebeu o ponteiro da Suécia e devolveu para Skoglop em profundidade. Corre o meia esquerda, lutando com Bauer. Levou a melhor o meia, continua progredindo, vai à linha de fundo. Prepara o centro e executa a boca do gol. Fecha Sundquist, atirando para fora. É a segunda grande oportunidade que perde o ponta-direita da Suécia. Perdeu agora a chance de empate, o ponteiro direito da Suécia. 1 a 0, vence o Brasil ou vem a Rádio Nacional. Pelo meu Omega de máxima precisão, 33 minutos, Brasil 1, Suécia 0. Atenção, vai cobrar Chico, tiro de canto. Cobrou, cobrou mal. Aliviou de cabeça, Samos, chocou, voltou para Zizinho. Zizinho para Jair, atirou sobre a trave superior. Uma bomba do meia esquerda brasileiro que, entretanto, não teve pontaria. Continua pecando o ataque brasileiro pela falta de direção dos seus tiros finais. Prepara-se para dar o tiro de meta o arqueiro Swenson. Apesar de haver em campo oito garotinhos para apanhar a bola, eles esqueceram da missão. Estão deitadinhos, calmamente, cada um no seu canto, assistindo o jogo. Não adiantou nada a providência da direção esportiva do estádio, providenciando garotos para apanhar a bola. Eles querem ver o jogo. Zizinho para Maneca, na ponta direita. Maneca controla. Demora-se. Atrás, Eric Nilsson. Cruzou. Na direção de um contrário que é Gert. Ficou o couro com Danilo. Danilo está fora da área, empurrou para Jair. Jair para Ademir, atenção! Gol! Gol! Brasileiro Ademir! Gol! Brasileiro Ademir! Um passe na conta de Jair. Na frente, parou o normal e Ademir bateu o Suécio e marcou o segundo gol brasileiro. Precisamente 37 minutos pelo meu Omega. 37 pelo meu Omega, Brasil 2, Suécia 0. Ouve a Rádio Nacional. Alô, Sousa de Alencar. Alô, Sousa! Belíssima combinação da linha brasileira. Aliás, já era de esperar, né? Porque eles estavam cozinhando muito e ninguém chutava. Maneca já havia perdido duas ótimas oportunidades. O gol de Jair veio mesmo a calhar, não é verdade? Muito bem. Já foi dada a nova saída e é uma falta contra o time brasileiro. Alô, Puri? 2 a 0 vence o Brasil. Cobrou bigode. Atrasou para Barbosa. Barbosa com o couro. Vem ao limite da área penal e atira forte para o ataque brasileiro na direção de Ademir. Cabeça de Ademir para Chico. Vai entrar na área Chico. Bateu o Samosão. Aplicou outra finta. Atirou. Gol! Gol brasileiro Chico! Gol brasileiro Chico! Marcou como o gui! Marcou como o gui Chico! Chamou o beck para lá, depois chamou para cá e colocou no canto. Notável o gol de Chico aproveitando bem o passe de Ademir. Pelo meu amigo é de máxima precisão 41. Alô, Caza. Tem alguma coisa a dizer sobre o gol? Foi formidável essa jogada. Quando Chico recebeu o de Jair, ele deu dois livros sensacionais no beck e encaixou com um pelotaço das redes de Issen. Assinalando o terceiro gol do Brasil. Alô, cordeiro. Muito bem, fala! Gol da Espanha! Gol da Espanha empatada a partida por intermédio de Passora. A bola vem cruzada da esquerda e então ponta direita, atirando-se no chão. Capeteou vencendo o Báspoli a curta distância. Quando o meu Mega assinalava 39 minutos exatos de luta. Empatada a partida sensacional aqui no Pacaibu entre Uruguai e Espanha. Confirmamos o gol da autoria de Passora, extrema-direita espanhol. Fala, cordeiro. Alô, Luiz Alberto. Alô, cordeiro. Fala. Estamos aqui nos últimos instantes do primeiro tempo da peleja Brasil e Suécia. E o quadro brasileiro está praticamente bailando o seu adversário. Terminou nesse momento a primeira fase, apitando o Mister Alves para o descanso regulamentar. Uma grande exibição da equipe brasileira nessa primeira fase, como bem demonstra o placar de 3 a 0. Gols de Ademir aos 17,5. Novamente Ademir aos 37 e Chico aos 41 minutos do primeiro tempo. O grídeo médio brasileiro abriu agora para Jair na esquerda. Este entregou a Chico incontinente na ponta. Corre Chico pela ponta. Fecha sobre a área contrária. Bateu espetacularmente o ponta-direita que o perseguia. Atraiu o zagueiro Samuelson. Entregou a pelota para Ademir. Cabeceou Ademir sobre o gol. Bateu na trave. Entra Zizinho. Puxa. Entra Mané que atira. Rebateu Samuelson. Fez agora a cobertura. Svensson e agarrou finalmente. Momento de absoluto pânico para a meta da Suécia. Svensson entregou a pelota a Samuelson que mandou para Jepson na ponta-direita. Brasil 3, Suécia 0. Pelo meu Omega de máxima precisão. 5 minutos de luta do segundo tempo. Já foi dado o tiro de meta. Bola com Ademir na meia esquerda. Progride Ademir. Foi derrubado agora pelo médio Anderson. Aliás foi Sandkiss. Ah exatamente. Foi o ponteiro direito sumo com isso. E o juiz conseguiu a falta. Cobrou bigode entregando Ademir. Avança pela esquerda. Entregou a Jair. Jair deriva agora para o comando do ataque. Tenta dar em profundidade a Chico. Corta Samuelson. Deu a Gerd. Gerd foi desarmado por Jair que tenta dar a maneca. Acorda Eric Nilsson. Recupera porém Bauer. Vai para o ataque entregando a maneca na ponta-direita. Luta com Eric Nilsson e esse manda a pelota para fora. Lateral pro Brasil vai cobrar maneca. Prepara-se maneca. Entregou a Jair. Jair atrasa na direção de Zizinho. Parou a pelota Zizinho. Triplou espetacularmente a Estela Nilsson. Deu a Ademir e cortou o Nordão. Mas a pelota voltou para Zizinho. Zizinho para Jair. Jair perde porém para Anderson. Rebateu o médio-direito da Suécia. Mandando na ponta-direita para Sunt Quist. Vem escapando Sandkist. Cruzou na direção de Iepson. Atenção. Atirou fraco e mal. Com Barbosa fora da meta. Perderam os suecos. Uma boa oportunidade para o seu tento de orna. Com a defesa brasileira toda aberta a esta altura. Uma escapada num contra-ataque rápido pela direita. Mal finalizada por Iepson. Beba a pureza do fermento. Sinta o aroma do lúpulo e o sabor do malte. Bebendo Brama Chop em garrafa e em barril. Barbosa deu o tiro de meta. E o coro ficou com o Nordão. Esse então dá para o seu ataque. O passo foi mal feito. Agora ficou para Zizinho. Zizinho na frente para Ademir. Recebeu Ademir. Bateu um contrário. Aproxima-se. Prepara o tiro. Executa. Gol! Gol do Brasil. O Ademir. Falhou espetacularmente o arqueiro Svensson. Ademir atirou de fora da área. A pelota entrou rasteiro e manso à esquerda da meta guardecida por Svensson. Quando o goleiro ainda tocou com a mão sem se jogar ao solo. Um legítimo frango de Svensson. 4 a 0 ganha o Brasil. Continua progredindo o Zizinho. Entregou agora Ademir na ponta direita. Ademir devolveu a Zizinho. Zizinho pula sobre o couro. Enganou dois. Atraiu agora Guernes. Tornou a passar por ele e devolveu a pelota atrás na direção de Bauer. que movimenta Jair na meia direita. Jair devolveu a Bauer. Bauer para Ademir. Ademir para Jair. Prepara-se Jair. Tenta dar a Ademir. A pelota bateu em Nordal. Entra agora Ademir e atira. Gol! Gol do Brasil. Ademir. Gol do Brasil. Ademir. Quinto gol do Brasil. 5 a 0. Vence a seleção brasileira. Continuam brincando. Jogadores brasileiros jogando em câmara lenta. O gole agora é com Jair que é desarmado entretanto facilmente por Gert. Gert para Anderson. Anderson na frente da direção de Epson. E Epson para Karl Palmer. Vai levando Palmer. Está na entrada da área. Atraiu o bigode. Passou por ele. Foi derrubado na área. Marocou o juiz Paulo. Marocou o juiz. Pênalti. Pênalti. Pênalti contra o Brasil. Entretanto o bigode ficou parado no lugar. Bigode ficou parado no lugar onde cometeram a falta na meia lua da área. Mister Alice exagerou. Bigode fez questão de ficar parado no local onde cometeram a falta contra Karl Palmer. Entretanto como Palmer caíra dentro da área forçando o pênalti. Sua senhoria confirmou. Vai cobrar então o médio Anderson. É o médio Anderson número 4 que vai cobrar pênalti contra o Brasil. Atenção. Repara-se Anderson. Anderson atirou gol. Gol da Suécia. Anderson de pênalti. O público não gostou da marcação de Mister Alice. E está agora vaiando o juiz inglês. Realmente foi chocante a marcação porque bigode ficara parado no lugar onde cometeram a falta. Saiu agora do grande ciclo e fez um passo em profundidade para Schiafino. Cortou de cabeça e, portanto, parra. Deu para Gonçalvo. Gonçalvo na frente para Vassoura. Completamente livre Vassoura. Foi hoje. Prepara-se Alonso para repor a circulação. Alô Luiz Alberto. Alô Luiz Alberto. Alô Luiz Alberto. Gol do Brasil. Maneca. Gol do Brasil. Maneca. Jair centrou da esquerda. Maneca, apesar de machucado, fechou sobre a meta e emendou um sem pulo notável. Marcando o tento meia dúzia do Brasil. Brasil meia dúzia. Suécia 1. Ouvem a Rádio Nacional e a Agência Nacional. Alô Luiz Alberto. Prossegue. Muito bem. Gol do Brasil. Chico. Chico marcou o sétimo gol do Brasil. Gol do Brasil. Chico. 7 a 1. Vence o Brasil. Desta sempre, Brama Shop. Um produto de qualidade. Brama, primeira palavra em cerveja. Segue São Paulo. Segue Luiz Alberto. Há um ataque perigoso do... E agora Brama informa a renda da peleja. 4.996.177.050 centavos. Confirmamos a renda. 4.996.177.050 centavos. 138.886 pessoas pagaram ingrato. E assim informou o Brama a renda no estádio municipal. Continua progredindo o bigode. Aproxima esta área. Já está na meia lua. Deriva para a direita. Recebeu uma falta e o juiz consignou. Vai cobrar o Jair no limite da área perigosa. Ademir entrega a pelota a Jair para ajeitar. Enquanto isso Nordal está visivelmente nervoso. Chamando seus colegas para a barreira. Vejamos agora onde é que vai parar o boné do Svensson. Prepara-se Jair para a cobrança. Barreira compacta dos suecos. Brama Shop atrai pelo aroma, delicia pelo sabor e faz bem pela pureza. Cobrou Jair. Bateu na barreira. Ficou para bigode. Bigode abriu na ponta esquerda para Chico. Que estava fechado sobre o gol e o couro acabou saindo pela lateral. Cobrou. Terminou a peleja. Terminou a peleja com a vitória do Brasil por 7 a 1. Alô Cordeiro. Ô César, pode continuar daí da pista por favor. Com você César de Alencar. Segui a entrevista de Flávio Costa aqui no viciário. Para Nacional Flávio. Vida extraordinária. Muito obrigado por tudo. E até quarta-feira. Obrigado Flávio. E assim tivemos a palavra de Flávio Costa ao microfone da Rádio Nacional. Senhora, quer dizer alguma coisa no microfone, por favor, da Nacional. Ouvido da Rádio Nacional. Mais uma etapa cumprida, satisfatóriamente, de acordo com o nosso desejo. Agora pensemos no próximo adversário. Muito bem, senhora. Parabéns pela vitória. Saudados. Viva a mente pela torcida aqui no estádio municipal. Os jogadores do Escrãs brasileiros. Que tiveram essa brilhante vitória de 7 a 1. Vamos já ver se conseguimos a palavra de Chico. Chico, você que marcou esse último gol. Que tal? Eu estou muito satisfeito. Porque, como todos sabem, entrei na primeira partida, sou um grande sacrifício. E muitos me criticarem. Mas, de jogo para jogo, se Deus quiser, eu mostrarei minha vida. Obrigado, Italo. Muito bem, Chico. Parabéns. Vamos até lá, se Deus quiser. Muito bem, Rádio Nacional, Rio de Janeiro. Ô, Zizinho. Vem cá, Zizinho. Vem dizer qualquer coisa ao microfone da Rádio Nacional. Que tal? Ouvido da Rádio Nacional. Boa tarde. Estou satisfeito. Mas isso é somente o início. Ainda temos dois adversários duros pela frente. Muito bem, vou te falar que no outro jogo você faça o seu, hein? Vamos até ver. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Entrevistando os jogadores vitoriosos desse jogo contra a Suécia. Danilo, machucado? Como vai? É, voltou machucado antes. Mas não vai dizer nada. Não vai dizer nada. Até quinta, né? Bastante fricção aí nesse negócio. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Entrevistando os jogadores vitoriosos do Esclate Brasileiro. Que levaram de vencida essa peleja contra a Suécia por 7 a 1. Vamos ver também um dos acidentados do jogo de hoje. Maneca, para a Rádio Nacional, por favor. O que foi isso? Foi na pequena distensão, mas eu creio que até quinta-feira estarei bom. Antigo ou nova? É nova, né? É nova. Foi hoje mesmo? É, foi hoje mesmo. E que tal a emoção de fazer um gol mesmo machucado? Foi muito grande. Foi grande, né? Parabéns, até quinta-feira, hein? Parabéns a Maneca também, que mesmo machucada assinalou um gol belíssimo para a Seleção Brasileira. Alô, César. Pronto, Cordeiro. Agora vamos voltar a São Paulo, porque está acabando Espanha e Uruguai. Alô, Luiz Alberto. Alô, São Paulo. Terminou este momento a peleja entre Uruguai e Espanha. Empate de 200 a 2. Aguardamos aqui, Cordeiro. Senhores ouvintes, e assim encerramos esta rodada sensacional do campeonato do mundo, em que o Brasil isola-se em primeiro lugar, com zero ponto perdido.